Vocês são os tipos dos caras que não valem merda, não valem o que o gato enterra. Quem vale é o Lula, né? É o ex-presidiário, né? Você abria a boca e falava, o Lula apanha aqui, bicho. É, vagabundo, corrupto, safado, esse safado que tinha que estar atrás das grades. O cidadão não pode questionar seu deputado federal, não? O senhor votou a favor do aumento do seu salário? 7 mil reais? Eu não sou obrigado a responder. Votou ou não? Seu salário aumentou 7 mil reais, cara. Você votou a favor ou não? Olha aí, ó, como é que o deputado que vocês elegem trata o povo aí. Esse deputado aumentou em 7 mil, 7 mil, seu salário aumentou, de 39 para 46. Seu cara de pau, ele tá querendo regulamentar a sua profissão aí também, viu? É sua profissão que ele quer regulamentar. Oi, pessoal, tudo bem? O que vocês acham dessa luta aí de 44 anos do Partido dos Trabalhadores? Continua representando os trabalhadores? Pô, o pessoal não acha nada tão ruim de argumento hoje aí, né? Vocês têm argumento aí, pessoal? Tenho, não sei o que você tá fazendo aqui. Eu tô querendo encontrar um trabalhador de chão de fábrica aqui. Então, com essa favor, você pode procurar um trabalhador da puta e pariu. Opa, minha senhora, você é a favor da violência? Sou, sou a favor da babaquice, do idiota que nem você, que sai da sua casa peixando o saco dos outros. Legal, legal como vocês representam os trabalhadores aí, viu? O chão de fábrica tá aqui hoje, parabéns aí. Tá, tá, o chão de fábrica da puta e pariu. Você quer me xingar mais um pouco aí, pro vídeo ficar bom? Vai ficar melhor se vocês proferirem mais umas ofensas aí, pra vocês mostrarem o que o PT é. Pois eu usarei, viu? Eu usarei. Se eu não publicar amanhã, é depois de amanhã, viu, pessoal? E eu vou me processar, porque você é um otário. Vai ser lindo, vai ser lindo. E vocês são trabalhadoras, né? Se vocês ganhassem R$ 1.300, vocês conseguiriam me processar? Aqui nem você ganha, deve ser. O jovem trabalhador. O que vocês acharam de R$ 208,00 só de aumento do PT aí, pro trabalhador de fábrica? Meu amor, pega teu rumo e vai embora. Ele aumentou R$ 7.000 da elite política. Não tem segurança. É, mas não tem segurança. Vocês querem... Não tem segurança? Esses daqui são os trabalhadores de verdade, minha filha. Igual a você, otário. Vai bater no trabalhador de verdade agora? Igual a você, palhaço. Vocês têm alguma mamata aí, só pra eu saber? Porque hoje aqui só tá quem tem mamata, sou. É o trabalho combatendo vocês aí, a gente que vocês apoiam. Pessoal, é bom de argumento aí, né? Pessoal, tão vendo, né? Por que será que não tem nenhum trabalhador do chão de fábrica hoje aqui e só tem esse pessoal revoltadinho aqui? Putinho, porque a gente não pode questionar a mamata deles, né? A gente não pode questionar a destruição de 44 anos do PT que atingem a mim e a você. Só que eles aqui da elite, que se aproveitam dessa mamata toda, eles não reclamam não, né? Porque pra eles tá bom e sempre vai tá. É. Você quer bater em mim? Vem bater, ué. A pessoa sai de cara, tem que ser um babaca mesmo, otário. Vem bate aí, que aí quem vai ter um argumento pra processo, sou eu, né? De lesão corporal. Pessoal, hoje aqui é a favor do amor, hein, pessoal? Oi, irmão, tudo bem? Tchau. Participar da festa do PT hoje aí? Não, não. Não? Tô só... Sou muito de aplicativo. Ah, sim. Você quer dar sua opinião aí sobre a trajetória de 44 anos do PT? Trágica, pra mim, trágica. Não apoio muito esse partido, não. Sou conservador. Sou direto. Ah, legal. Bom? Você tem visto aí a regulamentação que estão querendo fazer da tua profissão aí, sem ouvir os motoristas, né? Horrível, horrível. Você, enquanto motorista, tem o que a dizer pra eles? Cara, isso aí é um retrocesso pra gente que trabalha nessa plataforma, dessa forma, né? Isso aí não vai levar muito pra frente, não, entendeu? Vamos perder muitos benefícios. No caso, a gente tem autonomia nos nossos horários, roda o quanto quiser, entendeu? Isso faz nossas rendas, entendeu? E com isso aí a gente vai praticamente perder todo esse benefício que a gente tem, entendeu? Não vai compensar muito, não. De forma alguma. Vai ser um retrocesso, na verdade, né? Hoje, se você pudesse mandar um recado pro ex-presidiário que tá aí dentro hoje, o que você falaria pra ele? Cara, eu diria o seguinte. Pra ele desistir logo, né? Porque o negócio tá ficando brabo pra ele, né? Ele tá tentando correr pra todos os lados, mas o negócio tá engrossando pro lado dele, entendeu? Tá quase que se enforcando já, entendeu? A gente vê como é que tá o Brasil. Não tá andando, o trem ainda é pra trás, né? Tá feio. Lula, faz o seguinte. Volta pra cadeia onde você tava. Era a pergunta que eu ia te fazer, né? O lugar adequado pra ele hoje é? O lugar adequado é isso. A cadeia, né? A cadeia é isso. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos participar da festa do PT hoje aí? Aí, como é que se... Acharam o quê do aumento de feminicídios durante o governo Lula? Teve um aumento também singelo de morte de anumamis aí. Vocês não se sentem mal de se juntar com essa galera, não? Claro que não. Quando você faz parte, né? Pra que se sentir mal, né? É bom aproveitar, né? Claro. Ô, mestre, tudo bem? Tá participando da festa do PT hoje aí? Não. Não? Não. Você tá fazendo o quê? Você é motorista aí do Senado? Trabalhando. Trazendo essa galera pra cá, pô? Isso. Tem que trazer, né? Alguém tem que trabalhar. Ah, isso aí é trabalho, né? Com dinheiro público, trazer essa galera. Eu vi gente que não é senador no seu carro aí, viu? No nosso carro, na verdade. Tá se sentindo bem aí de estar pagando essa mamata pra essa galera? A próxima viatura do Senado oficial aqui que passar, eu vou mostrar pra vocês se eles estão trazendo senadores ou os amiguinhos aí, elitistas. Pra você se sentir muito bem aí com o seu dinheiro público, sendo muito bem gasto por esses safados aqui. Olha lá, ó. Ô, Dom Amor, você quer me tirar daqui, é? Quer me tirar? Eu incomodo vocês, né? Eu não me tirava, mas vai ter... Tirava, né? Tem que deixar você tendo os seus órgãos aqui, porque você precisa tirar... Ah, é, né? O certo é fugir, né? Ou me tira daqui ou foge, né? Argumentar eles dão conta? Nunca, né, pessoal? Então que isso sirva pra determinar a você de que lado está. É do lado dessa galera aí? A gente tem amor do lado dessa galera ou violência? A gente tem verdade ou tem hipocrisia? A gente tem democracia ou querer tirar o outro do local público? Tirem vocês suas próprias conclusões. Tá aí a atitude deles. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos participar da festa do PT hoje aqui? Vamos. Vocês acham que a jornada em defesa do trabalhador aí se mantém firme até hoje? O que seria a jornada em defesa do trabalhador? Por exemplo, aumentar o salário mínimo de uma forma digna e não da elite política, como foi feita pelo Lula em 2023? É, eu acho que sim. Eu acho que tem que ser uma meta, né? Tem que ser uma meta em redução de desigualdade, assim. O que você achou dessa atitude dele aí, que vai diretamente contra o trabalhador, então? Eu não sei se foi uma atitude diretamente contra o trabalhador ou favorável ao trabalhador. Os aumentos dependem de contingências sanitárias. Veja bem, a gente tinha uma regra de aumento do salário mínimo que aumentava acima da inflação que foi desconstruída no Congresso no momento de um governo de transição e agora a gente quer colocar um novo critério de aumento do trabalhador. Não sei se você se lembra, durante o governo do Michel Temer e do Bolsonaro, se retirou o reajuste do salário mínimo que foi crescendo, ainda que de maneira insuficiente, do ponto de vista da necessidade das pessoas, acima da inflação por 12 anos, desde que o Lula colocou isso no primeiro governo. A gente sabe que é complexo para aumentar o salário mínimo, mas o contraponto é esse. Enquanto é complexo e difícil, ele decide discricionariamente, só dependia dele vetar ou sancionar, e ele sancionou isso daí, aumentar em 7 mil reais o salário de cada parlamentar e de toda a elite política, ministros de Estado, procuradores, ministros do Judiciário também. Na verdade não é bem assim. O aumento do Judiciário é encaminhado para um projeto de lei do próprio STF. Então cada um fez em conluio ali, o Executivo Judiciário e o Legislativo. E ele sancionou. O Executivo de fato aumentou os seus, mas não tem como vetar, tipo assim? Tem, é só dar uma canetada lá dizendo não aprova esse tipo de bacharia. A Dilma tentou, lembra? A Dilma foi o momento que a gente mais segurou os aumentos dentro do Legislativo. Qual foi a consequência prática? Você não tinha nenhum apoio político, ela foi impitada... Talvez isso tenha ajudado, mas a gente não pode esquecer que ela pedalou de qualquer forma, isso é um fato. Não, não sei se, assim, depende do que seja o pedalar, né? A pedalada dela foi viabilizada normativamente pelo Michel Temer nos primeiros 30 dias de governo, lembra? Qual é a pedalada dela? Foi ter dinheiros que ela recebia de um determinado banco e não repassar para o Tesouro imediatamente e foi autorizar gastos e empréstimos por decreto. As duas coisas foram automaticamente incionalizadas pelo Temer 30 dias depois do governo. Mas só para saber a sua visão sobre o resultado disso que foi o impeachment, foi golpe? Depende do que você chama de golpe. Na minha perspectiva, eu acho que se você tem algo que dentro do Estado de Direito só ocorreu para uma pessoa e logo depois você tem outros governos que incidem em práticas idênticas e muito mais graves, mas para eles aquilo não serve como argumento para retirada do poder, foi uma exceção no Estado de Direito que normalmente a gente tem, seria golpe. Agora eu vejo o impeachment de uma maneira diferente. Eu vejo o impeachment como um processo de controle político mesmo, com uma espécie de recall à jabuticaba brasileira. E nesse contexto, não ter apoio do Parlamento foi mesmo um impeachment do Paulo. Claro que teve um processo de corrupção talvez mais grave, mas veja bem, os dois presidentes que nós tivemos, que perderam a capacidade de governo pelo processo político, foram presidentes que não dialogavam com o Congresso. Infelizmente, a gente não vai sair desse Brasil patrimonialista e capturado para um lugar perfeito imediatamente. A gente vai ter que fazer uma transição lidando com os atores reais. Com relação ao aumento do trabalhador, eu espero que o Estado consiga construir um crescimento permanente e tenha como prioridade a redução das desigualdades. Eu acho assim, ainda que você precisa aprovar, por diferentes motivos, um benefício para um lado ou para o outro, é importante que a gente não perca isso de vista. O maior problema do Brasil é a redução das desigualdades. Então assim, se eu aumento um político, eu tenho que me preocupar em aumentar mais o povo. Tá, isso é consenso então que foi um erro do Lula. É, é um consenso de que foi mal calibrado. Eu não sei dizer porque eu não sei avaliar as condições políticas pelo qual o aumento se deu, entendeu? Entendi. Para poder que foi um erro. Uma pergunta em relação ao Alexandre de Moraes, você acha que hoje ele é um ministro ilegítimo, já que ele foi oriundo ali a indicação dele do Temer, que era um governo ilegítimo, então na sua visão, já que foi um golpe? Não, não. Por que ele seria um... Porque o Temer, então, é golpista, na sua visão, já que foi um golpe, e a indicação do Alexandre de Moraes foi partiu dele, né? Não, ele era presidente da república, não era. Foi dentro da regra de governo, então vamos lá. Então não foi golpe, né? É uma coisa ou outra, não tem como achar que foram as duas ao mesmo tempo. Não, acho que não. Acho que depende do que você chama de golpe. Se é uma ruptura no Estado de Direito, então é uma exceção. Agora, foi... Tudo o que acontece a partir de um golpista é ilegítimo ou não? Olha, se fosse isso, a Constituição de 88 era absolutamente ilegítima. Porque o processo constituinte foi convocado pelo José Sarney. E José Sarney talvez tenha sido um dos maiores golpistas que nós tivemos na história da república. Apoiou a ditadura durante todo o período. Foi ao governo a partir de uma Constituição feita por golpistas. A Constituição de 67, esse radicalismo, ele fica bonito quando é na infância. Mas se a gente não aprende a lidar com a vida real, a gente constrói palavras de ordens, mas não semeia nada. Fica no deserto falando que ele é maluco. Eu concordo com você, mas assim, os fatos não são esses, por exemplo, de aumento, de aumento de morte de anomames, de feminicídio. Você acha que o Lula está indo bem desse jeito? São os fatos, né? Saindo do raso, do discurso. É o contrário. Eu não estou longe de estar no raso. Não, não sei dizer, assim, eu não saberia opinar sobre o aumento de morte de anomames, porque eu não sei mesmo. Mas aumentou. Não estou vendo os dados. Feminicídio, eu acho que é um problema que não passa pelo governo federal. Eu acho que passa mais pela sociedade. O governo federal não tem competência para fazer polícia civil dentro dos mundos, para investigar esse tipo de crime, porque o crime é estadual. Valeu, viu? Obrigado aí pela opinião. É só até aqui onde eu posso ir, que o pessoal não é muito democrático aí. Valeu, valeu. É, né? Se não vai acontecer o que aí? Se não vai acontecer o que aí? Não vai acontecer nada. Nada, né? Beijo para vocês, viu? Beijo de amor, já que vocês não têm amor aí no coração. Não vai acontecer nada. Oi, pessoal, vai participar da festa hoje aí? O que vocês acham aí do aumento do trabalhador ter sido 208 reais, enquanto o do político foi 7 mil? Acham o quê, pessoal? Falei alto. Será que ninguém ouviu, pessoal? Não tive resposta. Acho que ninguém ouviu, né? Deve ter sido isso. E aí, mestre, o que você tem achado aí desses 44 anos de PT? Ah, mais velho que você. Ah, é isso? Da trajetória você não tem achado nada, da trajetória corrupta. Linda, maravilhosa. A trajetória do Brasil tem 524 anos de corrupção, não é 44. E 16 anos praticando petrolão e missalão, não tem problema. 15, 15. Não tem problema. Teve interruptura de mandato. Ah, é? E foi golpe ou não? Foi. Foi? Com base em quê? Por que vocês estão com o Lewandowski hoje, que presidiu a sessão do Senado? Pois é, né, meu amigo? História, né? Por que vocês estavam com o Sérgio Moro? Uai, o Sérgio Moro não fez o certo a prender o corrupto, não? Ex-presidiário aí? Ex-presidiário? É. O Lula, que você adora tanto. Quem é ex-presidiário? O Lula não é não? Não. Onde que ele passou 580 dias? Onde que ele passou? Então. Foi na cadeia ou não? Não. Preso ou não? Não. Sobre custódia, por uma ação frondulenta. Quem comete corrupção passiva e lavagem de dinheiro é o quê? Bom, aí você procura aí nos seus patrocinadores de campanha. Mas quem tem político de estimação é você, cara. Não, político de estimação não, amigo. O Lula é o quê pra você? O cara que roubou o povo é o quê? O Lula é o presidente da república. E você é o quê? Ele roubou o povo ou não? Eu sou um cidadão que ele descomandar aí e só faz mal pra gente. Onde ele roubou? O que ele roubou? Conta pra mim. O triplex e o sítio de Atibaia é o quê? Números. É o quê? Eu tô te citando aqui. Eles são o quê? Fruto de corrupção ou não? São imóveis. Vamos conversar pra cá? Vem pra cá. Tá no nome de quem? Eu não posso ficar aí não pra não gerar tumulto. Tá no nome de quem? Da esposa dele, Marisa Letícia. É esposa, na verdade. Ele trocou agora por uma novinha aí. Não está. Sabe não, né? Você tá bom de argumento. Vamos conversar aqui. Vamos. Então vamos. Vamos. Cota fraudulenta. Cota fraudulenta. Cota, por que não tem cota pra pobre hoje aqui? O ingresso mais barato é 350 reais. Vocês não gostam tanto de cota? Você não faz jantar pra arrecadar campanha? Vocês são hipócritas, cara. E sem argumento. Tô bem ali se eu tiver argumento. Tô bem ali, ô fraco de argumento. Fraco, fraco. Vocês são uma piada. Piada. Olha lá como eles são democráticos. E com argumento, né? Tamo aí, tamo aí. Boa noite, senhor. Tudo bem? O que o senhor acha do ingresso mais barato hoje aqui custar 350 reais? Rapaz, cada festa tem o seu significado, né? E essa é de que os trabalhadores não estejam na festa do Partido dos Trabalhadores. Viva o Partido dos Trabalhadores. Que não tem trabalhador na festa, né? A logística é muito ruim pra chegar. Eu sou o Wilker. Depois dessa talvez ele não me esqueça, né? Oi, pessoal, tudo bem? O que vocês acham da festa do Partido dos Trabalhadores não ter trabalhador humilde aqui hoje? Tem de tudo, né? 350 reais, na sua visão, alguém que ganha 1.300 reais, que é o salário mínimo, consegue participar? Sim. Consegue? Claro. Não faz falta 350 reais, não? Pra quem ganha 1.300, lembrando? Agora, pra quem ganha 1.300. E... Quer vir participar da festa. Vale a pena, porque o atraso que a gente passou há 4 anos, né? Ah, você quer justificar com o governo Bolsonaro, é isso? Amigo, aí você vem pra cá. Não é hipocrisia do Partido dos Trabalhadores não deixar o trabalhador entrar? Isso é um evento, né? Hipocrisia do fascismo. Não é hipocrisia, não? Concorda comigo, cara. Isso a gente tem que concordar que é hipocrisia. Não tem outro nome pra isso. Você é o progredor. Eu tenho, pessoal. Me lembra aí se tem outro nome que não hipocrisia isso daqui. Pra mim, não tem. Ô, senhoras, tudo bem? Só uma pergunta antes de ir embora. O que vocês acham de 350 reais de ingresso aí hoje? Eu achei honesto. Eu achei honesto, eu contribuo com o PT com tranquilidade. Ô, assessor, fique tranquilo, deixa o deputado falar. Nós só contribuímos com o PT com tranquilidade. Eu pago até mais. E o trabalhador que ganha 1.300, paga também, deputado? Bora, 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 bora. Como é que é o nome do senhor, deputado? Mas qual o problema? Ué, não tem problema não, o trabalhador não tá na festa do Partido dos Trabalhadores. Eu sou trabalhador, tô aqui. Ah, é? Mas você é cachorro de político, parece, né? Você não deixa nenhum político falar. Mas o cachorro tá ofendendo? Ué, deixa o político falar. Mas você é o quê, caralho? Eu sou um cidadão. Um cidadão não pode questionar seu deputado federal, não? O senhor votou a favor do aumento do seu salário? 7 mil reais? Eu não sou obrigado a responder. Votou? Votou, não? Seu salário aumentou 7 mil reais, cara. Você votou a favor ou não? Olha aí, ó, como é que o deputado que vocês elegem trata o povo aí. Esse deputado aumentou em 7 mil. 7 mil, seu salário aumentou, de 39 para 46. Seu cara de pau, ele tá querendo regulamentar a sua profissão aí também, viu? É a sua profissão que ele quer regulamentar. É esse tipo de gente safada aí. Político tá trabalhando pelo povo? Ele não ouve questionamento do povo, né? Por que que o senhor não ouve o povo? Por que que você não ouve o povo? Ah, vai bater na minha cabeça? Não, você pode. Você tá me chamando de cachorro, amigo. Então vamos. Não, trabalha pra político assim. Quem trabalha pra político e não deixa o político ser questionado é o quê? Eu sou um trabalhador, amigo. Você não gosta de trabalhador? Então, você é trabalhador de político, você trabalha pra político, né? Eu sou trabalhador. Você acha bonito isso que eles fazem com a gente aí? Eu sou trabalhador. Eu acho ótimo. 7 mil reais de aumento de salário pra eles, você acha bacana isso aí? Quando que foi 7 mil reais de aumento de salário? Em 2023. Eles votaram por isso aí e o Lula sancionou, cara. Primeiro, a minha imagem me pertence e eu não autorizo isso. Você tá em um local público e é um funcionário público ou não? Eu não autorizo. Nessa hora, não. Tô enganado? Você tem algum argumento pra responder o que eu tô te perguntando? Eu já respondi você várias vezes. 7 mil de salário. Amigo, eu já respondi várias vezes. É bacana, é ok, é decente. Você deve estar conversando comigo até quando? Você manda bem no argumento. Por que que você me chamou de cachorro? Porque eu sou preto. Cachorro de político é o quê? Tem a ver com ser preto? Tem a ver com ser preto ou com adular político? Arruma um emprego, amigo. Meu amigo, você trabalha pra política e eu te pago, eu sou teu patrão, guerreiro. Sou teu patrão, respeita teu patrão. Sou patrão da maioria de vocês aí que é tudo assessor de político e não deixa o político ser questionado. Tá vendo aí o que eu tenho que passar, pessoal? É isso daqui. A gente vem questionar essa safadeza que você está pagando e essa galera não tem a mínima decência de te responder enquanto cidadão. É isso daqui. Aumentam 7 mil do próprio salário e te escutam. Houve um questionamento? Não. O cara quer meter racismo no negócio que é basicamente o que é você ser cachorro de político. Assessor que não deixa o cara ser questionado. É ou não é? Concorda? Ou eu tô doido? Me respondam aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? O que vocês acham de R$350,00 ser o ingresso mais barato da festa hoje aqui? É pra vocês não chegarem perto do trabalhador, é? Vocês têm nojinho do trabalhador de chão de fábrica que ganha R$1.300,00? Parece que tem, né, pessoal? Isso daí ninguém duvida, né? Olha aí. É o nojo do povo. Conhece a hipocrisia, né? O que é que foi? Pô, agora o senhor mandou uma frase. Só hipócrita conhece a hipocrisia. O que vocês acham da hipocrisia do PT aí? Você é um hipócrita, rapaz. Vocês são idiota, rapaz. Vocês não são nada, né? Vocês são do amor aí. Vocês mandam muito bem. Vamos argumentar? Não ser violento, vamos argumentar? Não, não, não. Vocês são os tipos dos caras que não valem merda, não valem o que o gato enterra. Quem vale é o Lula, né? É o ex-presidiário, né? Você abrir a boca e falar, o Lula apanha aqui, bicho. É, vagabundo, corrupto, safado. Esse safado que tinha que estar atrás das grades. Deve estar dando aí, rodando bolsinha por aí. Ah, é? Você é bem educado xingando a mãe dos outros, hein? Eu não vou falar nada da sua porque eu não sou esse tipo de gente da tolaia de merda aí. Ridículo. Olha o outro ridículo aí. Você quer falar alguma coisa? Ou quer me xingar também? Bande hipócrita. Você mandou uma frase boa, viu? Só conhece a hipocrisia quem é hipócrita mesmo. Exatamente. Você é um hipócrita. Conhece a hipocrisia. O que você acha do partido dizer defender os trabalhadores e não ter nenhum trabalhador chão de fábrica? Hoje aqui não é hipocrisia? É porque você falou, você como um idiota que é, disse que isso aqui foi feito com dinheiro público. Como você não sabe nada, você está dizendo isso. Se você quiser saber a verdade... O veículo do Senado Oficial trazendo gente para cá que não é senador é o quê? O senador que trouxe está errado. Não é dinheiro público sendo gasto com essa merda aqui? Essa merda não. Respeita, porque isso aqui é uma festa de que cada trabalhador que está aqui dentro hoje... Pagou R$ 350,00, né? No seu bolso. E o trabalhador humilde não pode estar aqui não. O trabalhador humilde está recebendo casa, a melhor saúde... Do Minha Casa Minha Vida, que 80% racha... Está recebendo casa do Minha Casa Minha Vida, está recebendo saúde... R$ 750,00 milhões forçados da saúde. Vai receber o ensino médio, a Bolsa do Ensino Médio, o Bolsa Família... R$ 332,00 milhões cortados da educação. Isso aí é muito pouco, perto do que o seu presidente Bolsonaro cortou de bilhões, rapaz. Ah, é, né? É. Tá bom. Mandou muito bem. Repete aquela frase lá. Repete aí para nós. Só conheça a hipocrisia quem de fato é hipócrita. O sábio do PT mandou essa para a gente, hein? Dormam com essa, pessoal.